É aquele negócio do tipo assim, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, né? É uma questão de ter a certeza, então deixa eu ver se eu tenho certeza do que tá acontecendo. E aí, quando ele começar a ter a certeza, isso vai, óbvio, ajudar muito vocês aí, você, com essa questão, porque ele vai falar, não, eu já sei o que é isso, eu já sei o que que isso acontece, eu já sei o que isso me gera. Agora, quando ele não sabe, e aí, por algum motivo, aquilo que era pra ser gerado pra ele foi gerado algo negativo, aí ele tende a levantar cada vez mais esse comportamento de ser medroso, ou de ter receio, né? Coisas do tipo assim. Agora, quando você tira isso dele, fala, cara, isso daí não te gera mais o que você acha que tá te gerando, te gera coisas boas, ele se transforma e fala, bom, já sei que isso não vai ser ruim pra mim, né? Se a gente pegar, talvez, em uma analogia, é muito de uma questão do saber se defender. Quando você não sabe se defender, cara, qualquer soco que você tomar vai te desmaiar. Quando você aprende a se defender, você já não fica tão preocupado com o soco, você talvez fique mais preocupado com o chute, ou você fica preocupado com o tiro, sei lá, alguma coisa do tipo. Porque você já tem a noção do quê? Eu sei me defender de um soco. Agora, talvez num chute a gente, ah, então peraí, vamos lá, vamos treinar agora a defesa do chute. E é a mesma situação que o cachorro. Se ele sabe o que vai gerar essa defesa pra ele, obviamente ele fica mais tranquilo.